É a chegada do Papai Noel das escolas Queiroz Brunelli e Escola de Educação Infantil Primeiros Passos no Clube de Campo da Recreativa. Papai Noel, o senhor está de roupa nova esse ano e que linda! Mas as crianças dos primeiros passos merecem sempre o melhor do Papai Noel, porque eles se comportaram. E uma mensagem para quem está em casa, Feliz Natal! Ah, Papai Noel, te conheço de muitos anos, você está ótimo, viu? E o que o senhor vai trazer para mim esse ano? Muito amor, paz, prosperidade e muito sucesso para o seu programa. Aliás, sucesso já não precisa mais, né minha filha? Precisa! Muito obrigado! Feliz Natal! Nilceia Queiroz Brunelli, proprietária das escolas. Queiroz Brunelli, primeiros passos. Nilceia, hoje tem muita criança aqui, mas da Queiroz Brunelli só um ano? Só o primeiro ano, isso. As crianças que participam é do mini maternal até o primeiro ano, né? E como eu sempre digo, né, Neuza, as crianças, toda criança merece o encantamento de Natal. Eu acho que assim, é uma das coisas que fica marcado na nossa infância, a chegada do Papai Noel. E mais do que a entrega do presente, é realmente a imagem do bom velhinho, da fraternidade, do carinho, do amor com as pessoas mais velhas. E essa é a nossa mensagem para todas as crianças. Realmente o valor do Natal, nascimento de Jesus. Eu quero aproveitar e agradecer a Deus por esse ano maravilhoso. Desejar a todas as famílias um feliz Natal, um ano cheio de surpresas e de muita saúde, que é o que mais nós precisamos, né? E agradecer a toda a equipe da Escola Primeiros Passos e do Colégio Queiroz Brunelli, aos nossos fornecedores, aos nossos colaboradores e a você em especial. Muito obrigada. Que nós tenhamos um ano abençoado por Deus em 2013. Bom, mas agora vamos falar do dia aqui. Nilce, eu sempre venho, já eu acho que é o quinto ano, que o Papai Noel chega de barco, nesse paraíso verde, que é o Clube de Campo da Recreativa. Eu vinha pensando no macarrão, você acredita? Cheguei aqui, já estava servindo. As crianças chegam de manhã, nadam, brincam. Eles brincam, né? Aí depois tem o horário de almoço, lanchinho também do período da manhã, período da tarde tem mais um lanchinho. As crianças do mini maternal vieram somente no período da tarde, por serem menores. As que chegaram de ônibus. Isso, também. As turminhas da manhã também chegaram de ônibus, mas o mini maternal só veio no período da tarde. Então, realmente, é uma festa, não é só a chegada do Papai Noel. Nós acabamos fazendo uma grande festa para o dia do Papai Noel, da chegada do Papai Noel em nossa escola. Eu quero elogiar a sua coragem, da Irene Conterato, que é a sua coordenadora, porque é muita criança, muita responsabilidade, mas a organização dela é perfeita. Uma turma não encontra com a outra, cada professora olha, sabe o seu aluno. Você sabe o nome de todos, é impressionante. Realmente, é o envolvimento das coordenadoras, em especial da Irene, ela tem toda uma preocupação do antes, né, do planejamento, do que irá acontecer. Então, nós temos o professor de educação física, nós temos o Ricardo que veio nos ajudar e muitas colaboradoras, né, toda a equipe, elas se envolvem. Há uma semana a gente já está num envolvimento e num planejamento para esse dia, né, e vamos dizer, né, um dia maravilhoso desse. Aí a gente tem que falar e agradecer também. O céu de brigadeiro do Ayrton Senna, né. Exatamente, exatamente. E esse presente que você dá aqui na hora, não é o presente que eles pedem para os pais. Isso, eu deixo muito claro. Olha, o presente que vocês pediram, colocaram na caixinha do Papai Noel, eles irão chegar no dia 24. Hoje é uma lembrança que as famílias colaboraram e a escola preparou com muito carinho. Então, olha, pra você, um feliz Natal, um feliz ano novo, feliz escola nova que você vai inaugurar. Exatamente. E logo você já será convidada, agora em janeiro, provavelmente, porque dia 4 de fevereiro, os nossos alunos do segundo ao nono ano já estarão no nosso novo colégio, no nosso novo prédio, que é realmente um sonho que acaba, né, está acabando, né, a realização dele. Pai Noel, eu não falei aquela hora, mas o presente que eu quero para 2013... Pode pedir, pode pedir, minha filha. É meio complicado, eu quero o ministro da saúde, o Alexandre Padilha, 43 anos, solteiro. Mas pra quê? Uai, não sei. É pra casar? Não, casar não, né, porque agora usa ficar, né. Ah, não, minha filha, então é outro departamento. Eu sou Papai Noel, Santo Antônio é na sala 222. Oh, ho, 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 ho. Tchau. Legenda Adriana Zanotto